O caso estranho de Dr. Jekyll e Mr. Hyde Bem-vindos à cave, na pele onde eu me ponho Começar é o pesadelo, depois disso vem o sonho Pé-ante-pé, isso não quer dizer que engonho Prefiro tomar as frases para ver se não me envergonho É claro que eu me oponho, partilho ao meu prisma Fazes bem dar apoio, mas apoio não dá carisma De mim não leva o carisma, tanta gente cisma Mas diz-me a melhor maneira de começar uma conquista Caderno branco na expansão da minha team Paradeiro eu não tenho, hoje moro em Skyrim It's my dream Invasão não permitida, fecha a porta da saída Vou-te dar razão para o scream, bring it on Arremesso tem pitch black, taza dá socos No ar se faz uma diss track Bitch, get the fuck back, isto é só o feedback Ouvidos podem sangrar nas malhas da witchcraft Witches on my left, Warlocks on the right Eu estou-me a rir com esse flex Eventualmente a tua chama is gonna die Flama, flama Eu vim para acender a flama Flama, flama Estou a extinguir a tua fama Lamento se não percebes o que é luz na escuridão Ninguém me vai pagar horas que eu pus na solidão Quero esta sensação Tudo é premeditado Eu jamais serei um alvo de uma falsa satisfação Felizmente tenho a noção do patamar que eu ocupo Ao dizer que sou melhor ia desapontar o culto No entanto eu sou único Viagens no oculto servem só para expressar que não tenho cara de estúpido Pavio acesse pela rima Ao cumprimento desta vela é o cumprimento da minha vida No dia em que a apaguem ou que ela por si se extinga Aproveita a cera que resta porque o resto é magia Saem poemas da cartola enfeitiçada Ou se é ti que faz questão a qualidade vem frisada Hoje não há frio nem nada Holy crap! Fogueiras interiores acendem-se com witchcraft Witches on my left Warlocks on the right Eu estou-me a rir com esse flex Eventualmente a tua chama is gonna die Flama, flama Eu vim para acender a flama Flama, flama Estou a extinguir a tua fama God damn right Dr. Jekyll on that beat Mr. Hyde on that shit You know The W Here we go baby Artisan and the servants broke down the door Mr. Hyde was lying dead on the floor It's Mr. Hyde No! It's Dr. Jekyll He had taken poison But why was he wearing Dr. Jekyll's clothes? And where was the doctor? Were Dr. Jekyll and Mr. Hyde One and the same person?